Pessoal, recebi uma notícia aqui agora falando que o pastor Marco Feliciano foi cortado de pregar nas igrejas da Devec. Por quê? Porque ele declarou apoio a Pablo Marçal aqui em São Paulo e ele fez até um comentário sobre as acusações, ataques que o pastor Silas Malafaia tem feito a Marçal aqui em São Paulo. Agora, eu fico estarrecido porque o pastor Silas Malafaia é tanto defensor do direito da expressão, da democracia, ele sempre atacou o xandão, como por exemplo o Lula, a esquerda, de querer controlar as mídias, de querer controlar o povo e ele está fazendo exatamente aquilo que ele criticou a vida inteira dele. Ou seja, todas as pessoas ou pastores que apoiam Marçal aqui em São Paulo, ele ataca, ele critica, até o Nicolas, o Nicolas, o Nicolas, que será um futuro presidente da República, Nicolas que foi o deputado mais votado da história do Brasil, ele atacou o Nicolas. Agora saiu um vídeo aí do filho dele postando um vídeo falando do pastor Marco Feliciano. Olha, realmente eu estou decepcionado com essa atitude do pastor Silas Malafaia. Eu simplesmente percebo de que tudo aquilo que ele enfrentou, que ele lutou, que ele dizia que ele era contra, na verdade, ele é igual. Essa que é a realidade. Eu estou certo ou eu estou errado? Deixa aqui nos comentários. E aí